Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demócles Rocha e neste vídeo apresentarei Uma resolução para uma questão de matemática da Unifor, processo seletivo 2020.1 para Medicina Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações Vamos lá! Uma empresa produtora de tintas vende as tintas produzidas em embalagens que possuem o formato de um cilindro circular reto Numa estratégia de marketing, a empresa decidiu usar novas embalagens com o mesmo formato e volume Porém, com altura 10% menor, como ilustrado na figura abaixo Usando raiz de 10 igual a 3,16, pode-se concluir que a área da superfície lateral das novas embalagens Aí você tem comparações entre a área da superfície lateral das novas embalagens E a área da superfície lateral das embalagens antigas Em cada um dos itens você tem esse tipo de comparação Então vamos lá, vamos partir para uma resolução Para começar, eu vou representar por R1 o raio da base das embalagens antigas E por H1 a altura das embalagens antigas De forma semelhante, eu vou representar por R2 o raio da base das novas embalagens E por H2 a altura das novas embalagens O que a gente sabe? A gente sabe que as novas embalagens têm uma altura 10% menor É como se a embalagem original tivesse uma altura que corresponde a 100% Como a nova embalagem tem uma altura 10% menor A gente pode dizer que as novas embalagens têm uma altura Que corresponde a 90% da altura das embalagens antigas Agora, 90% é o mesmo que 90 sobre 100 É o mesmo que 0,90 Que é o mesmo que 0,9 Assim, a gente já pode escrever Que a altura das embalagens novas Sendo 10% menor do que a altura das embalagens antigas Bom, assim, a altura das embalagens novas Corresponde a 90% da altura das embalagens antigas Essa informação é importante, vamos guardar aqui Outra coisa importante é que as duas embalagens Tanto a antiga quanto a nova Bom, elas têm o mesmo formato e volume Elas têm o mesmo volume Como é que a gente calcula o volume de um cilindro? É a área da base vezes a altura Então, no caso da embalagem antiga O volume era a área da base A área da base é a área de um círculo Portanto, π vezes o raio ao quadrado E ainda vezes a altura Então, esse aqui é o volume da embalagem antiga Esse volume deve ser o mesmo Portanto, eu estou colocando aqui o símbolo de igual Que o volume da embalagem nova E o volume da embalagem nova Também é o volume de um cilindro Isto é, a área da base A área de um círculo, né? Vezes a altura A área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado Então, πR² ao quadrado Vezes a altura A altura da nova embalagem é H₂ Agora, como a gente acabou de ver H₂ é 0,9 vezes H₁ Que é o mesmo que dizer que H₂ é 90% de H₁, né? Então, veja só Eu vou repetir tudo isso E em vez de H₂ Eu vou escrever 0,9 vezes H₁ Pronto Agora, eu vou fazer alguns cancelamentos O π aparece multiplicando de um lado e do outro Então, eu posso cancelar Isso é equivalente a dividir os dois membros da equação por π H₁, agora, aparece multiplicando de um lado e do outro Então, eu posso cancelar Isso é equivalente a dividir por H₁ os dois membros da equação Vamos ver o que sobrou Do lado esquerdo sobrou apenas R₁ ao quadrado Aqui está Agora, do lado direito da igualdade Sobrou R₂ ao quadrado E também 0,9 Agora, esse 0,9 eu vou escrever na forma de fração Ele é o mesmo que 9 décimos É o mesmo que 9 sobre 10 R₁ e R₂ correspondem a números positivos Pois cada um deles representa a medida do raio de uma circunferência Sendo assim, para escrever uma expressão mais simples A gente pode calcular a raiz quadrada dos dois lados da equação A raiz quadrada de R₁ ao quadrado é apenas R₁ Aqui está Do lado direito, ficamos com A raiz quadrada de R₂ ao quadrado é apenas R₂ Em seguida, o que eu tenho? A raiz quadrada de 9 vale 3 Eu posso escrever aqui E a raiz quadrada de 10 A questão informa que você deve utilizar como 3,16 Beleza? E vamos em frente Multiplicando agora dos dois lados da igualdade por 3,16 Do lado esquerdo, ficamos com 3,16 vezes R₁ Agora, do lado direito, quando a gente multiplica por 3,16 Ele cancela com esse que aparece aqui no denominador E sobra apenas 3R₂ Alguns professores preferem dizer que o 3,16 que aparece aqui dividindo Passa para o outro lado multiplicando O que de fato ocorre é que a gente multiplica os dois membros da equação por 3,16 Do lado esquerdo, ele acompanha o R₁ Do lado direito, ele cancela com esse aqui E sobra apenas 3R₂ Agora, dividindo os dois lados dessa equação aqui por 3 A gente fica com 3,16R₁ sobre 3 do lado esquerdo E do lado direito, quando a gente divide por 3, cancela com esse 3 aqui Sobra apenas o R₂ Portanto, a gente pode dizer que R₂ é igual a 3,16R₁ sobre 3 Vamos guardar essa informação Prontinho Deixa eu apagar esses cálculos aqui Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente Agora, eu vou guardar essa informação bem aqui E vamos em frente Bom, mas o que a gente quer mesmo É comparar a superfície lateral dos dois cilindros O antigo e o novo A superfície lateral de um cilindro É igual a 2π vezes o raio da base Vezes a altura do cilindro Então, para o cilindro 1 Eu tenho 2π vezes R₁ vezes H₁ Naturalmente, para o cilindro 2 O novo cilindro, que corresponde à nova embalagem Eu vou ter 2πR₂ vezes H₂ Agora, eu tenho tanto o R₂ quanto o H₂ Em termos de R₁ e H₁ A gente vai substituir aqui Para poder comparar a superfície lateral da nova embalagem Com a superfície lateral da embalagem antiga Veja como vai ficar A superfície lateral da nova embalagem é igual a 2π vezes O que é o R₂? A gente tem anotado aqui É o mesmo que 3,16R₁ sobre 3 Isso é o R₂ E o que é o H₂? É 0,9 vezes H₁ Agora, 0,9 é o mesmo que 9 décimos É o mesmo que 9 sobre 10 Então, o H₂ é 9 décimos de H₁ É o mesmo que 9 décimos vezes H₁ E vamos em frente A gente pode simplificar um pouco Porque tanto o 9 como o 3 são divisíveis por 3 3 dividido por 3 dá 1 9 dividido por 3 dá 3 Então, a superfície lateral das novas embalagens Pode ser dada por... Temos aqui 2π Aqui está Eu vou mover esse fator R₁ Ele aparece multiplicando aqui Lembre-se que a ordem dos fatores não altera o resultado Então, eu vou escrever o R₁ aqui do lado Aqui está Eu também tenho um fator aqui H₁ Que eu vou colocar aqui na frente A ordem dos fatores Não altera o resultado Mas, o que sobra? O 2π já está aqui O R₁ está aqui O H₁ está aqui Então, em cima, eu só não mexi com o 3,16 E com o 3 Eu vou realizar essa multiplicação aqui 3 vezes 3,16 Dá 9,48 Aqui embaixo, no denominador, ainda temos 10 Aqui está Agora, acompanhe com calma 2π vezes R₁ vezes H₁ É essa expressão aqui E corresponde a S₁ Isto é, a superfície lateral das embalagens antigas Então, eu vou trocar 2πR₁H₁ por S₁ Veja Aqui está Mas, ainda temos aqui essa fração 9,48 sobre 10 Multiplicando por 10 em cima e embaixo Eu posso dizer que 9,48 sobre 10 É o mesmo que 94,8 sobre 100 Em cima, a vírgula se deslocou uma casa para a direita E embaixo, eu aumentei só um zerinho Eu fiz isso para aparecer uma fração com o denominador 100 Assim, eu posso escrever na forma de porcentagem 94,8 sobre 100 É o mesmo que 94,8% Agora, 94,8% é aproximadamente 95% A gente pode alterar a ordem dos fatores e escrever que S₂ é aproximadamente 95% de S₁ Isto é, a superfície lateral das novas embalagens É aproximadamente 95% da superfície lateral das embalagens antigas Isso é o mesmo que dizer Que a superfície lateral das novas embalagens é aproximadamente 5% menor Que a área da superfície lateral das embalagens antigas E é por isso que o item correto é o item A E é isso aí Esse vídeo foi feito com o objetivo de te ajudar Se ele te ajudou, deixe um comentário Com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver Se você quiser continuar praticando Você pode tentar resolver essa outra questão da Unifor Sobre volume do cilindro Essa questão é especial, ela já caiu duas vezes no vestibular da Unifor Então eu acho que é uma questão que vale a pena ser feita Bom, ao final deste vídeo aqui, você já sabe Eu vou deixar um dos vídeos sugeridos com uma resolução para essa questão Se você quiser, tente resolver e depois confira com o nosso vídeo Se você tiver interesse em ter aulas particulares de matemática Comigo, o professor Demóclis Rocha, em Fortaleza O telefone é 987-26-5376 Agora, se você não mora em Fortaleza E mesmo assim quer ter aulas particulares comigo Eu também trabalho com aulas particulares via Skype Se você quiser, entre em contato A gente fica por aqui Um abraço e até a próxima Tchau! Tchau!